Ai, Voz V Comprar, vender, comprar, vender Que maluquice O Volter O Volter tá aqui, né? Eu não Não O Volter, o Volter joga a que, Wish? Me respondo ainda, Volter, você joga a que? Jogo tudo, bro Eu só te vejo na play, eu não te vejo a jogar nada Ele joga a ser Gogo play Faça boa de share play Na, ele joga boa de share Ele sabe, ele sabe Faça boa de share play A vida é só vosa Fala 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 Ah, é o que eu vou fazer primeiro? Ah, é o que eu vou fazer? Cortou a cabeça Olha isso na frente do Sérgio Ramos Vai e parte Sérgio Ramos é um mestre Mas Dombo, você não assiste futebol, como é que você conhece os jogadores? Não só por causa do futebol Eu assisti a futebol, parei de assistir quando eu trouxe 1 euro Em 2016, parei de assistir, eu lembro do dia até, escrevi de parar, tudo daqueles merda que eram 1 euro Eu não, disse na, futebol não é justo Mano, eu nunca vou falar que o Suga não jogou nada Porque eu ia até os mais que 90 Ui, futebol, eles vão mandar, fica até Para que tá feio, para que tá feio Ui, aí tchau, põe seu limite no grupo Eu vim aqui, sou freio, e o meu brada quando chegou a escurregou Ei, muito complicado Ei, cara! Não, mas vamos jogar agora com coisas sem Vamos jogar agora com o M greatlyRO O que você quer, o que você quer? O que você quer? Sim, sim. Fábio, você está atento? Fábio, você está atento? Fábio, 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 Fábio. Fábio trader, Fred κ, says aanca. Eu não sei o meu oponte ou hago, mas o, faz as levas. Fábio trader, Fábio trader, Fábio trader, Fábio trader, Fábio trader, Fábio trader, Ui, alivou-se, alivou-se Tô na live, então Tira em já Foda! Mix do cu Daí live Ai, meu fadalí Vai só, vai só Eu tô a velha que você tá com a trama Falando sobre o bretchou Acho que é isso 22, 22 já Vai tacular? Não sei, vai tacular Não? Vai só andar todo Ei, ui 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 Tô pra jogo, senhor árbitro Eh, meu Deus, paguei Oh, você não tava a vir buscando e brito o caralho Epa Ui 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 Não, 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 não. Ele, ele, ele mexe o que... Não mexe, não mexe. Ou ele canta ao Vezcate, please. Vitor, vitor, vitor. Já viram que ele fica bem atrapalado com o pessoal? Vitor, vitor. Eu vou jogar com esse puto. Ei, eu vou jogar com alguma linha também. Ei, meu pai! Agora tem bola, sem querer. Ei! Ei! Vai, vai, vai. Ah, mais bola já estava saindo. Ei! Não vai, não vai, não vai, é o FIFA, você sabe até... Você sabe, ó. É um pedaço. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos lá. Falta. Espera subir para o One Bridge chutar. Não, não. Não vai, meu pai. Não vai, meu pai. Pode ir aqui. Calvino, esse top player está bem yoga. Veja se você fez glitch. Olha mesmo, me meteste mil quilos. Ah, ok, ok. Ah, me desce espaço todo? Vou até dar um toque. golo eu passo a fai boa adiantada ela vai até de volta ai me chupar me chupar hehehe ai não pode ir ai caralho para fora não pode ir 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 afinal que eu conheço dos caralho e 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 A gaja tem gaja, já? Tu chotaço no segundo aí Avandro Chotaço no segundo Não saí quem cheguei Não não, eu sabia que tem um Xaba Com o Drango, ele até trecho Deixa eu ver Oi, vamos pegar, vamos pegar, se concentra Vamos marcar, vamos marcar, vamos ver Vem, para que estamos bem atrás? Tipo, aqui a frente, está bem O que é? Como é que iria? Estramos Vamos ver É que, vamos ver É que, vamos ver Vamos ver Tchau. O crio. Um crio, um coisa da área. Gol. É! Aqui, meu irmão. Tive bem aberto. Tive bem aberto. Tivemos. 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 E aí E aí Calma aí Demorou ainda por cima E aí 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 Vamos não falam ó Estamos de ganhar esse jogo saber né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse não ponta E aí Boa! Boa! Ui! Vai me ser! Eeeeee! Aaaaai! Uuu! Chuta! Chuta, mam! Eee! Hai să o mă dulce o mă, nu? Te-ai încătem l-amorată Te-ai încătem pe o schimbă Încătem pe o mă tală Mi-am bă Pă describes cu luare, grăni Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Fé da-fé da frente do Kiper, caralho. Aí tô golo, mano. Filhada. Ele pôs o corpo dele no primeiro posto. No primeiro posto, ea. Estão todos a cair Vambora, vambora Estamos até chamados de concretização Cláudio, atenção estranha Ui, quando eu estou tipo assim na Tentei sempre que fica ali no meu Da lua, mas a gente fica Tipo Tentei sempre que fica em direção onde eu vou perder o passe Tentei ler Para o vento Tentei ler Bate, bate, não complica Não complica Mas calma Vambora, vambora É, não sei ler bote, meu irmão É, é decantar, mas bote ele ignorou muito É, não sei ler bote, meu irmão Vamos a vitória Departo Boa partida, não... Não... É, não sei ler Está demorando para virar Golo Iiiiih Caras de Dumbu Dumbu E aí, 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 aí É, não sei ler É, não sei ler Não sei ler, meu pai É, não É, não sei ler Mas é que é uma grande dia Ei, ei, ei Ei, ei Ai, 아이 Calma, break to shit, maluco É, não sei ler E aí, vai ter por causa da trás Mas o que você jogou de mim? O reto da hora Opa, estamos a concretizar Jogamos bem, jogamos bem Nesse plano de jogo, o que falhar o golo é mesmo crucial Falhar uma bola é mais que foi boa Ei, apertei o seguinte merda Eu passei do jogo Tira essa foto Tira essa foto Na estados Tira tu, Rafa! É pra sair, é pra sair É pra sair Alguém tira a sua? Oh, apertei voltar ao jogo Sem querer, porra, não sei se vai dar Se um deles sair Se um deles sair Vamos ver Eles saíram Alguém gravou o jogo? Pode gravar? Valeu, valeu É pra sair Foi um bom jogo Eles tiveram uma falida aproveitada É mentira que o Milan virou a Juve É É É até 3-2 Não, não vai Não vai, não vai Atlânta aí, calou Calou, padira aí tá É 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 Fabio, vou te mandar um nome do time Eu vou te mandar um nome do time Escreve só, eu vou te amar Já pode mandar a Fabio. O Coninha está vendo o vídeo para mandar o Diogo. Coninha vai para o caralho. Eu sou o Branco. É o Ken. Claro que a gente não é até podre. Eu saio rápido. Eu saio logo. Eu posso. Vai bater sozinho. É para sair. É para sair. Eu também estou distraído. A porra. Que calor. Que calor. Para minha mulher por favor. Que calor. Que calor. Que calor. Que calor. cleared. Que calor. Button. Que calor. A melhor. trivia pásica, Ritch. Aqui só saiu uma vez Significa que quem caiu agora Se fodeu Ou são duas Rafa, são quantas? Eu sou uma Nessa aí Calupa, tá falando Quando Calupa entra posso mandar Não, 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 não o soma E aí Por que você está indo muito? Se currou que foi lançado A música ficou bem grande Como é o nome do som? Depois do som Não sei Não sei, mas não sei É um audio É um outro, não sei Um bem grande Não sei O Big Nelo e a Rit levando É um bengala Não sei não para entender O bengala é de bengala E também é de desapoiar É um duplo 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 Fábio, manda Fábio, manda Que bem grande Fábio, você está bem doido, né? Ui, quando eu comecei a tirar essa música? Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, 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 Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Fábio, 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 Fábio não, ele estava controlando eu estarei abacuando eu estou falando E aí... A assistente... Não, eu tô vendo, eu tô vendo... Morra, morra aqui no meio Ele aqui não tem muita água pra fazer Ah, isso... Só não voltaram Ei, ei E aí E aí, pai E aí... Esse trem mesmo do clânio tá ficando na casa E aí, cara E aí, cara E aí Não, dá tanto de fora Todinho Achou, acredito que... Não... E aí, tanto de mangro Por quê? Acho que... É... 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 måste eu ver... Não é sé, Cheryl... É, eu não sei... Esannジão... É... Não sei... Esse Ui tá ganhando 10 bolas aéreas, meu pai. Eu vou bater, desculpa. Aí não deu o que fazer. Eu vou bater, desculpa. Eu vou bater, desculpa, 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 desculpa. Tá mais a falar ou o que? Ah, que essa música é muito... Essa música é muito lenta pra fazer aí. Tem fim daí muito lenta ainda pra fazer aí. E também tipo, tipo, drag back ou jajão pra trás. E também tipo, eles tamo seguindo, bue. Tem já alguma coisa? Vou puxar. E alguém... Já, já, já. E você não supostamente tá aí... Vai, Fabio. Ah, eu vou bater. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, ah. Pôr, Fabio. Só que eu faço aqui, meu pai. Põe, Fabio. Põe, Fabio. Põe, Fabio. Ah, Fabio. Mexeu, mexeu, ele mexeu. Calma, calma, tem que sair um cafa. Calma. Não é pra bater, não é pra bater, não é pra bater. Ui, ok. É, bateu sozinho, né? Não. Ah, é, é. Aí só com só dois toques. É, só com só dois toques, mesmo. Direito... Trigo. Não, chutei, aperta mesmo. Não sei como é que foi. Mata. A fazer o que é, Rafa? Aí estamos a ser bem lento, juro. Não vou vos mentir. Não vou vos mentir. Não vou vos mentir. Não vou vos mentir. Põe, meu meu. Boa. 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 Boa! Boa! Que lendo tá be... que lendo tá bela embaixo. Ai meu Deus! Cheeeeee! Fábio! Jéssie, você não vai exagerar nos passos aí, o Coisa podia chutar o Fábio. Fabinho. Fábio. 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 Nossa É bom E... 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 E volta... E... 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 Porra calhudo Não toque Cara já o passe Relaxa Um baixinho vai lá buscar Calhudo vai lá Não viste que a bola saiu Vai lá calhudo Ei Vamos cruzar Deixa aqui, deixa aqui Cruza, cruza, cruza Tem mais uma chance Gol Não é penalti Olha ali Vai pro Porra O tempo vai passar É que vai cruzar O tempo vai passar Vou bater no primeiro? Não, vou ir, será? GOLO GOLO Eu nunca vi Dica do Eitel Também boa depressão Eles também são bem bons todos embaixo Focus, o jogo ainda não acabou Os tramos apanham um pouquinho mais Só um pouquinho Bata-se uma do Bangala Bata-se uma do Bangala Bata-se uma do Bangala Chegou, Fabi? Chegou Fá, lidera-o Pira-o Stranglo Eu devia ter deixado a bola bater no chão Aí É tua, Evandro, é tua Fá, goi Fá, fazer o BD com tensão Muito mal defendido, é? O central O BD é aberto Calma, o BD é aberto Eu não sei se eu não Calma, aqui é amigável O boneco vai correr sozinho Fá, 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 Fá Calma Fá, Fá Fá, Fá Fá, Fá 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 na cabeça, não sei porquê, uns pais se vemos louco, uns vamos, vamos louco. Não, eu não estava pressionando, a questão é mesmo que falhou, e essa aí falha não pode, falha bem pobre. Aí tem a boa de falha, aí tem a falha do meu campo, tem a falha da defesa, tem a sim, mas se o meu campo falha, a defesa atende, tá aí a coisa. Eu estava, eu estava, pedi, vou, para evandir a coisa, porque no meu campo nunca ninguém. Porque os centrais, os centrais se abraçaram. Os centrais foram, os centrais foram ao mesmo lado. Agora estamos como na tabela. E aí E aí